Música Pois é, então 1, 2, 3, Tiozinho 4, Miau Miau Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Pai Não pode gritar não. Não pode gritar, não. Não pode gritar, não. Não pode gritar. Tá todo mundo ouvindo que eu acordei. Porque tá que tá doing. Tá dando ça. Tá dando ça. Tá dando ça com meu Lucas. Não. Não pode gritar, não. O Lucas tá dormindo Ai, Tati